Alô meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês produtos caros que na minha opinião valem a pena investir. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada por beleza, por moda, por viajar e aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos, curta o vídeo se você já gostou do tema, compartilha com as amigas, não esquece de me seguir lá no Instagram. Estou sempre compartilhando conteúdos incríveis por lá. Então como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou mostrar produtinhos caros que na minha opinião valem muito a pena. Vão ter produtinhos de maquiagem, vão ter produtinhos de pele e vai ter um perfume que é a minha paixão. Então eu vou começar pelos produtinhos de maquiagem, vou começar na ordem, vou mostrar o primer que eu trouxe pra vocês, que eu inclusive uso muito e às vezes muita gente me pergunta, tipo, porque vê nos tutoriais e acha meio estranho um potinhozinho desse aqui e às vezes não sabe o que que é, né? Ele é um primer, é o The Silk Canvas da Tátia. Eu me surpreendi muito, muito, muito com esse primer. Ele é uma pastinhazinha assim. Esse aqui é o Travel Size, porque se vocês acreditarem em mim, tem um potão muito maior, tipo, é desse tamanho assim, pote, tipo, muito maior que esse pote aqui. Não é muito grande mesmo. Eu achei que não tinha necessidade, porque esse produto eu tenho há um ano já, e ele dura muito, vou usar inteiraço aqui ainda. E ele é tipo uma pastinha, ele vai minimizar os poros e ao mesmo tempo ele vai tratar. Porque ele além de ser um primer, ele é um produto de tratamento também. É bom usar o primer porque ele protege a sua pele de qualquer produto que venha depois, né? Digamos, a base, o corretivo e tal. Pra a pele não absorver muito esse produto e não afetar muito a pele, né? Então eu gosto muito dele. Eu, se eu não me engano, esse aqui foi uns 22 dólares. Ele não é um produto barato, mas também, pensando pelo benefício dele, e por ser um produto muito bom, a marca Tatcha, ela é uma marca muito boa, eu acho que compensou bastante. Seguindo, eu selecionei aqui a minha base favorita da vida, né? Eu até acho que ela agora está um pouco escura pra mim, eu até preciso comprar num tom mais claro, que é a Dior Backstage. Ela é maravilhosa pro corpo e pro rosto, tá? Se quiser usar no corpo, pode usar também. Eu amo de paixão essa base, é minha favorita da vida, assim, ultimamente. Das mais caras, ela está sendo a minha favorita. Ela é em gotinhas, assim. Eu acho lindo esse design dela mais minimalista. Ela não é de vídeo, tá? Ela é de plástico, que é bom, né? Se cair no chão, ela não vai quebrar. Eu uso muito e ela ainda tem bastante produto. Ela tem, acho que, 30, 50 ml. Então, perto de outras bases, outras bases geralmente tem 30. Essa aqui tem bastante, tem 20 ml a mais. Então, é muito bom. A minha cor é a 3WO. Eu amo de paixão essa base, ela cobre super. E eu consigo usar ela, porque eu consigo mesclar com o corretivo mais claro. Então, ela não dá tanta diferença, assim. Ela deixa a pele mais mate. Ela é uma base mais de média pra alta cobertura, na minha concepção, tá? Ela não é leve. Mas ela também não dá aquele efeito rebocão. E eu gosto bastante dela. Então, é um produto que eu compraria normalmente assim que acabar. Seguindo, meu pó favorito da vida. Acho que eu já falei pra vocês 359 mil vezes sobre esse pó. E, tipo, eu não tenho nem palavras pra falar pra vocês. Desde que eu comprei, eu só uso ele. Amo, amo, amo de paixão. Eu já tinha testado um antes, pó solto, assim, da Mary Kay, muitos anos atrás. E depois eu comprei lá no St. Louis, um da Rimmel London. Mas nenhum se comparou a este aqui, né? Não dá nem pra comparar, na verdade, né? Esse aqui é o da Laura Mercier. É o Luce Setting Powder, na cor Translucent. Ele é muito maravilhoso, vocês não têm noção. E eu tenho, acho que uns dois anos e ele ainda tá inteiro aqui, sabe? Tipo, ele não tá... Ele deve estar na metade. Não sei se vai acabar. Se acabar, eu já vou fazer estoque porque ele não pode ficar sem. Ele é muito perfeito, ele é muito perfeito. Tipo, ele... Aonde... Dá pra ver aí, né? Aonde eu passo ele, assim, a pele fica igual uma porcelana, sabe? Passa, assim, uma seda. Tipo, eu sempre selo o corretivo com ele e, nossa, muito perfeito. E, tipo, dura horrores a minha pele, sabe? Com esse pó aqui. Dura horrores. Nossa, vai ficar maravilhoso. A base eu não falei, né? O preço. Eu acho que eu peguei 38 dólares. Esse aqui eu comprei em Cancun. E o pó... Não vou lembrar o preço, mas é mais ou menos esse aí. É menos de 50 dólares. Mas eu não lembro se é 30 e poucos, 40 e poucos. Não lembro quanto foi que eu peguei. É um produto mais caro, mas é um produto que vai durar muito. E é um produto que é muito maravilhoso. Tipo, eu amo de paixão. Nunca testei outro pó que desse o mesmo efeito que esse, sabe? Então, seguindo. Vou mostrar pra vocês agora um corretivo. Que é o favorito da vida. Dos mais caros. Eu acho que é o único corretivo mais caro que eu já testei, né? Então, é o favorito, mas quero testar outros. Que é o Radiant Creamy Concealer da Nars. Se vocês veem todas as youtubers, blogueiras famosas falando que é o favorito, é porque é realmente bom, né? Você tem que acreditar nisso, né? Porque ele é realmente bom. Mas eu amo, amo de paixão. A cor desse aqui é o Medium 1 Custer. Ele é 29 dólares lá nos Estados Unidos. Então, meio que compensa mais comprar aqui no Brasil. Porque aqui vai a parcela lá. É a vista, né? E eu já estou no meu segundo corretivo. Eu já acabei com um inteiro. E já acabei com uma miniaturinha também. Então, é porque eu gosto bastante dele. Continuando. Agora eu vou mostrar pra vocês os produtos que eu uso de blush e combinador e bronzer. Eu não poderia deixar de mostrar o meu terracota da Guerlain. Sou apaixonada. Vocês não tem noção do cheiro que é esse aqui. É um cheiro muito bom. É um perfume muito agradável. É um bronzer, né? Esse aqui eu não tenho usado tanto porque ele é sem brilho. E agora no verão eu estou nessa vibe mais brilhos. Então, eu não tenho usado tanto. Mas ele é o meu blush e meu contorno favorito da vida. Como eu estou mais branquinha, não dá um efeito tão marcado. Ele deixa o efeito mais natural. Eu gosto desse aqui que ele é bem sutil. E eu amo, amo, paixão. A cor dele é a 01. E é o terracota da Guerlain. Esse aqui sim é o produto mais caro, né? Se não me engano, acho que foi uns 50 dólares por aí. Tem no Brasil também. Todos os produtos que eu achar no site da Sephora ou de alguma outra marca, eu vou deixar aqui no box de informações, tá? Se vocês quiserem comprar. Agora vamos para a minha paleta mais maravilhosa do mundo. Eu comprei esse ano passado. E desde que eu comprei, eu parei mais de usar. Apaixonei por ela. Que é a Glow Face Palette da Dior Backstage. Eu amo essa linha Backstage da Dior. Amo, amo, muito paixão. Quero comprar outros produtos. Quero comprar paleta de sombra. Quero comprar um blush rosadinho que eles têm também. Eu amo, amo, real. E essa paleta aqui, ela vem com um bronzer blush. Mas para mim, tipo, meio que não funcionou muito. Eu vou testar mais. E tem dois iluminadores ali em cima. Eu amo, amo, muito paixão. O bronzer que eu tenho usado no momento é esse aqui. Como eu falei para vocês, ele é um bronzer com brilhos, né? Eu estou nessa fase mais brilho, então eu estou usando ele. Inclusive, tem vídeo da minha make básica do dia a dia aqui para vocês. Deixando as cards e emoções para quem ainda não viu. Corre lá para conferir depois que acabar esse vídeo aqui, tá bom? E ela foi essa que eu comprei no Brasil. Mais ou menos 250 reais, por aí. Vou deixar o link aqui embaixo também. Mas, tipo, compensou. Porque eu já paguei ela já. De tanto que eu já ouvei. Se vocês quiserem, eu posso trazer vídeo para vocês falando sobre... Dando as dicas sobre produtos de farmácia dos Estados Unidos. Se vocês quiserem, comenta aqui embaixo que eu troco para vocês. Seguindo, vamos acabar aqui com as coisas de maquiagem. Depois eu mostro os produtos de pele e o perfume que eu trouxe para vocês nesse vídeo. Para não se alongar muito aqui. O lápis de sobrancelha que eu tenho amado usar. Mais caro, tem um favorito mais baratinho também. Porém, como eu falei, não é o assunto do vídeo. Então, é algo que eu estou usando no momento. É esse que eu trouxe aqui para vocês. Goof Proof Brow Pencil da Benefit. Eu amo, amo, amo essas caritinhas. Já tentei usar os gelzinhos. Não me adaptei muito. Posso estar fazendo errado. Vou tentar usar mais. E aí, depois, eu compro para vocês. Eu tenho um da L'Oreal e tenho um da Anastasia Beverly Hills. Vou usar mais e depois eu venho contar para vocês se eu me adaptei melhor. Mas, no momento, como eu gosto de coisa mais natural. Brancelha mais natural. Se estou gostando muito é esse aqui. Ele tem duas ponteiras. Uma ponteira, ele tem o pincel, né? Eu gosto bastante. E, do outro lado, ele tem esse lápis mesmo. Ele tem duas opções. Ele tem essa opção mais grossa e a opção mais fina. Confesso para vocês que até a moça que me atendeu na Sephora, ela falou que vale muito mais comprar esse aqui. Que é o mais grosso. Porque o fino, ele quebra muito a ponta. Então, tipo, conforme vai quebrando, vai diminuindo o seu produto. E você não vai usar o seu produto. Porque ele quebra, entendeu? A ponta de tão fininho que ele é. Se você não tem delicadeza para usar. Ah, ou até mesmo qualquer motivo, né? Não é nem porque você não é delicado, não. Mas, tipo, quebrou, não tem o que fazer. Não tem nem como colocar de volta. Então, até ela mesma me indicou. E eu já ia comprar esse aqui, mas até ela mesma falou. Olha, eu acho melhor você levar esse. Porque aquele lá, ele quebra muito. Então, ele acaba acabando mais rápido. E a minha cor desse aqui é A4. E eu gosto bastante. Tipo, é a cor que mais se adequou o meu tom da minha sobrancelha. Ele tem poréns. Tipo, você tem que dosar. A maneira que você usa ele tem que ser bem delicada para passar. Porque senão ele fica muito forte. A não ser que você goste de sobrancelha mais forte. Mas eu, como gosto de sobrancelha mais natural. Eu vou indo aos pouquinhos. Construindo toda a minha sobrancelha para ela ficar mais naturalzinha assim. Eu não gosto dela muito pá. Porque ela é muito pequena. E eu acho que se eu fizer muito pá, ela vai chamar muito mais a atenção que qualquer outra coisa nesse rosto aqui. Ah, máscara de cílios. Acho que eu nunca tinha uma máscara tão cara assim. Esse aqui foi em torno de R$150. E a máscara é a Damn Girl da Too Faced. Eu acho que eu nunca paguei tão cara uma máscara assim. Acho que eu nunca comprei de nenhuma marca. Tipo, eu sempre comprei. L'Oreal, Maybelline e OK. Para mim, suficiente. Só que eu resolvi investir em uma máscara mais cara. Para ver se eu gostava, se eu não gostava. Eu tinha ouvido falar muito bem disso aqui. Eu precisava de uma máscara nova. Porque as minhas estavam todas secas. E, tipo, tinham acabado todas. Aí eu resolvi pegar essa aqui de Damn Girl da Too Faced. Que era um lançamento, né? E eu amei, amei de paixão. O aplicador dela é maravilhoso. Eu acho que ela pega muito produto e não deposita muito produto no olho. Isso é bom. Porque daí não meleca muito, sabe? Ela tem muito produto no pincel. Porém, você vai passando, vai construindo a camada. E ela não vai adicionando tanto produto assim. Como tem algumas outras máscaras. Que você passa e, tipo, meio que fica empelotado, sabe? Essa aqui não. Quando eu venho para ver aí, ela fica bem naturalzinha, assim, no dia a dia. Se você não quer uma coisa muito pá. E eu gosto bastante dela. Acho ela maravilhosa. Ela foi em torno de 160 reais, se eu não me engano. Então, não é uma coisa muito barata. Mas também não é uma coisa muito cara. Dá para parcelar. Então, fica mais suave um pouquinho. E por último, um produtinho que eu acho que não tem aqui no Brasil. Fazia tempo que eu queria. Eu ia comprar o da MAC. O Fix Blast da MAC. Porém, eu acabei comprando esse aqui. Que é o Deer Set Selling Spray da Anastasia Beverly Hills. Ele é um fixador de maquiagem. Eu gosto bastante dele. Bastante mesmo. Tipo, ele deixa a pele linda. E ele ajuda realmente a adorar a pele. Ele não é para hidratar, eu acho. Ele não tem função hidratante. Acho que aqui não diz nada. Mas ele não tem função hidratante. Eu acho que ele é mais um produto de maquiagem mesmo. Para fazer a maquiagem aguentar, sabe? O dia inteiro. Se eu não me engano, foram uns 28 dólares. Pode estar aí colocado. Mas eu vou deixar o preço aí para vocês. E se eu achar na internet, eu deixei o link também. Seguindo a produtos de pele. Vou mostrar só dois. Porque esse vídeo já está muito longo. São dois produtinhos que eu amo realmente. E que eu compraria novamente sem pensar duas vezes. Que é o meu protetor solar. Que vocês já estão cansados de ver por aqui. Mas é porque eu amo calcio, na real. Anos e anos eu passei procurando por um protetor solar sequinho. E com proteção alta igual esse aqui. Que é o Everyday Sunscreen. Da Super Good Play. Ele tem fator 50. Ele dá tanto para o rosto quanto para o corpo. E ele tem trato de girassol. Então eu creio que além de proteger a pele, ele também dá uma hidratada boa. Então ele é muito, muito maravilhoso. Ele é Water and Sweat Resistant. Ele é resistente a água e suor. Ele é de rápida absorção. E ele é perfeito para todos os tipos de pele. Eu gosto muito, muito dele. Real, assim. Ele é o único protetor que eu já testei. Que seca bem a pele. E que hidrata realmente. Eu sinto que ele hidrata. Porque a minha pele fica bem sedosa. E bem lisinha quando eu uso ele. Só ele. Não precisa passar hidratante. Eu passo só ele. E ele já dá uma hidratada na pele. Eu sinto isso. E ele deixa a pele muito seca. Então para mim isso é muito importante. Eu já havia testado outros protetores. Principalmente com cor. E eu achava que eles deixavam a minha pele muito peguenta. Muito, como eu vou dizer para vocês, graxosa, sabe? Eu pegava na pele assim. E eu não gostava da textura que eu estava sentindo na minha pele, sabe? Então eu meio que parei de usar esses protetores. E continuei a minha busca até encontrar esse aqui. Que com certeza eu comprei novamente. Ele não é um produto muito caro. O custo-benefício dele. E o quanto ele dura. Eu já tenho um ano já. Acho ou mais de um ano. Eu não lembro. Mas tipo, ele... Tô 19 dólares. Tô 19 dólares se tu for comparar com um protetor que a gente compra aqui no Brasil. Dá o mesmo preço, entendeu? Então ele compensa muito. E ele tem 71ml. Tá quase nisso finalmente. Mas eu acho que ele ainda vai durar bastante. E só um tiquinho de nada assim. Já passa no gosto inteiro. Outro produto que eu com certeza compraria novamente é esse hidratante Antistress Hidrazen Antistress Moisturizing Cream Gel da Lancome. Vocês não têm ideia do que é isso aqui. Ele é um hidratante super leve. Porém, ele dá uma hidratação na pele. Dá um glow na pele que vocês não entendem. Imaginem. Ele é super leve mesmo. Tipo, ele tem um cheirinho muito bom. Muito bom. Tipo, nossa. Amo o cheirinho dele. E ele é bem levinhzinho. Eu não tenho mais pátula aqui. Senão eu ia mostrar pra vocês. Mas ele é muito leve. Muito leve mesmo. E eu gosto bastante dele. Ele não é um produto barato. Nem lá nos Estados Unidos. Nem aqui no Brasil. Porém, ele compensa muito. É um produto muito bom. E tipo, por exemplo, assim. Digamos que ele seja anti-fadiga, né? Como diz aqui. Anti-estress. Você tá acabada. Você passa ele. E ele dá uma revigorada, sabe? Na pele. E eu gosto bastante dele. Por isso. O efeito que ele dá. Sim. Amo o amor. Apesar de ser um produto caro. Eu amo ele que é muito bom. Então, top. E por último. Mas não menos importante. É o amorzinho da minha vida. Desde que eu conheci. Gente, vocês não têm noção. A gente estava num cruzeiro. E aí, no shop do cruzeiro. Tinha promoção. De dois perfumes por, sei lá. 89 dólares, eu acho. E a gente estava lá olhando e tal. E eu resolvi comprar dois perfumes. Eu comprei um Chanel. Eu comprei esse aqui. Que é o amorzinho da minha vida. Desde que eu descobri. Nossa. É o perfume na minha vida, assim. O meu perfume. Ele é o Prada Candy Kiss. E ele é maravilhoso. Esse aqui é o de 50ml. Eu até nem uso tanto pra não acabar, né? Porque a pessoa tem um... Medir no coração. De ficar sem perfume. Ele é perfeito. Ele é perfeito. O cheiro dele é muito bom. Ele é muito marcante, sabe? Eu uso sempre em ocasiões especiais. Tem esse e mais um que eu gosto bastante. Mas esse aqui é o meu preferido da vida. Todos os meus perfumes eu gosto, né? Se eu não gostasse, eu não tinha comprado. Mas esse aqui... Essa coisa eu não tenho ideia do que é esse perfume. Sério. Ele é muito maravilhoso. Ele é o meu cheiro, assim, sabe? Ele é muito marcante. Ele fixa muito bem. Ele é perfeito. Não sei se é pra vocês. Ele é doce, mas amadeirado, eu acho. Ele não é cítrico. Não é floral. Ele é um perfume doce. É um dos poucos perfumes doces que eu tenho. Eu acho que eu sou mais do floral, mais do cítrico. Mas eu me apaixonei por esse aqui. Ele tem cheiro de rosas. Eu acho, se eu não me engano. Eu não sou muito boa com o cheiro, não, tá? E ele não é um dos perfumes mais baratos. Não faço ideia de quanto ele custa aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que ele é, tipo, mais ou menos nível Chanel, assim, bem mais caro. Mas ele vale muito. Eu penso muito pra usar em... Eu uso só em ocasiões especiais, assim. E às vezes quando eu tô, tipo... Sei lá, tô saindo e quero arrasar. Aí eu boto ele. Mas é muito perfeito, sério. Parece meio que cheiro de... Como é que chama? De talco de neném. Parece que no fundinho, assim, parece que tem esse cheiro. E é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo se vocês já testaram algum desses produtos. Quais produtos caros que vocês acham que vale a pena. Me contem aqui. Quem sabe eu compro pra testar e aí depois eu compro pra vocês o que eu achei. Mas esses são os produtinhos caros que eu, na minha opinião, valem a pena. Que é os que eu tenho. Eu tenho mais. Porém, eu preferi mostrar esses aqui, que são os meus favoritos. Se vocês quiserem, eu faço outros vídeos mostrando os produtos de farmácia que eu tenho, que eu acho que vale a pena. Deixem aí nos comentários se vocês querem. Deixem a ideia de vídeo aqui pra mim nos comentários. É isso. Beijinhos no coração e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho